Você já reparou que tem muitas coisas em comum e ao mesmo tempo diferentes aí dos seus amigos, dos familiares, dos colegas de trabalho? Bom, por isso que ter diferenças é simplesmente normal. E hoje, no dia da Síndrome de Down, nós vamos mostrar que essa é a lição que muitas crianças da Rede Municipal de Ensino de Arasatuba têm ensinado pra muito marmanjo por aí. A Samara tem 5 anos de idade e não para um minuto. Quando a menina nasceu, a Sirlene, mãe dela, descobriu que a filha tem Síndrome de Down, que é uma alteração genética. Assim que ela nasceu, lá na Santa Casa, o pediatra que pegou ela veio e falou pra mim Mãe, sua filha tem característica de Síndrome de Down. Aí pra mim, na hora que ele falou aquilo pra mim, parecia que meu mundo tinha desabado, comecei a chorar. De lá pra cá, muita coisa mudou. Mas hoje, é apenas mais um dia normal pra Samara. Ela tá se preparando pra ir pra escola. A decisão mais difícil que a família já tomou. O que você tinha medo dela chegar na escola e ser como? Das crianças, os pais, quando vê que tem uma criança especial na sala, não ser meio preconceituoso, assim, falar pros filhos. Mas aqui na escola da Rede Municipal de Ensino de Aracatuba, no interior de São Paulo, onde ela estuda há três anos, a rotina e o relacionamento com outras crianças não tem sido como a dona Sirlene imaginou. Eu ajudo ela a pintar, eu ajudo ela a escrever o nome dela. Você vê que a Samara tem alguma coisa diferente? Não. Nada? Por isso que você ajuda ela também, você ajudaria qualquer coleguinha. Pra eles não tem diferença. Eles se ajudam uns aos outros. Não só a criança que tem deficiência. Nenhuma criança é igual a outra. Todos têm dificuldade em alguma coisa. Precisam preparar a criança pra viver em sociedade, tirar do invólucro, né? E nunca tá melhor do que a escola pra isso. Por causa da escola, a família da Samara aprendeu muitas coisas. E a principal delas é que preconceito é coisa de gente grande. É que aqui as crianças simplesmente ganharam mais uma colega de sala de aula. E amizades assim, sem barreiras, têm ensinado muito marmanjo por aí, que especial mesmo é quem sabe conviver numa boa com as diferenças. Exemplo que se repete na escola da Lívia, que tem 12 anos de idade. A instituição também é da Rede Municipal de Ensino. As amigas dela têm muitos motivos pra que elas sejam assim, grudadas o tempo todo. Ela é muito doce, linda, carinhosa. E aí eu acho ela muito especial pra mim. Eu também gosto de joias, essas coisas. Eu acho que a gente é muito parecida nisso. Ela é uma pessoa normal, independente da deficiência dela, ela é uma pessoa normal, ela age como uma pessoa normal. É, ela faz tudo como uma pessoa normal mesmo. E é legal ser amiga dela? É. Amizade que não é limitada ao intervalo das aulas, não. A gente vai na casa uma da outra, a gente conversa. São um pouquinho diferentes que a gente já está indo muito perto na sala. Mas a coisa que a gente mais gosta de fazer com a Lívia é brincar. A gente trata a Lívia como a gente trata uma irmã pra gente. Os adultos talvez não tiveram esse contato, por isso que existe tanto preconceito. Agora as crianças já lidando desde o início, quando elas forem mais adultas, não vai existir esse preconceito, né? A mãe da Lívia nunca teve dúvidas. O convívio em sala de aula, que toda criança tem direito, sempre é o melhor caminho pra quem tem síndrome de Down. A maior parte da vida social é na escola, porque é o dia inteiro, o dia todo, ela comentando sobre a escola, do que ela aprendeu, acrescentou na vida dela, muito. E hoje eu acredito que a criança que ela é hoje, com certeza, eu acho que 90% veio da escola. Agora eu te apresento o Breno, que tem 11 anos de idade, e os amigos dele. Eles também estudam na rede pública de ensino de Arasatuba. Você já deve ter percebido que muitas crianças com síndrome de Down não conversam tanto. É que a maneira dela se expressar toca mais fundo do que uma porção de palavras bonitas. O Antônio, que tem 10 anos, não demorou muito pra entender isso. Eu percebo, assim, pelo sorriso dele mesmo. Você viu que no sorriso dele que ele tá feliz. É. Ele não precisa falar nada. Não, não precisa. As amigas do Breno entenderam a mesma mensagem. A gente interage bastante com o Breno. Porque o Breno, assim, ele é a felicidade da sala inteira, né? Assim, o nosso dia não seria nada, assim, porque ele dá tudo pra sala, assim. Dá felicidade, dá amor. Vale mais do que mil palavras. Vale. Depois de todas essas histórias, acho que nós temos muito o que aprender com os pequenos, viu? Principalmente quando o assunto é o preconceito. Não só se beneficia da inclusão o aluno com deficiência, como também os demais. Eles crescem aprendendo a lidar com as diferenças, respeitando as diferenças, né? Aceitando as dificuldades e as habilidades de cada um. A gente tá formando aí uma sociedade mais humana, mais humanizada, através dessa inclusão escolar. E aí E aí Obrigado.